Ele me deu essa música pra cantar, porque na época eu era muito assanhado. Agora eu sou uma senhora avó. Todo dia, toda noite, toda hora, toda madrugada, um momento de manhã. Todo mundo, todos os segundos do minuto, vive a eternidade da maçã. Tempo da serpente, nossa irmã. Sonho de ter uma vida sã. Quando a gente volta o rosto pra o céu e diz, raios nos olhos, a imensidão. Eu não sou cachorro, não. A gente não sabe nunca certo onde colocar o desejo. Todo beijo, todo medo, todo corpo em movimento está cheio de inferno e céu. Todo canto, todo pranto, todo santo, todo manto está cheio de inferno e céu. O que fazer com o que Deus nos deu? O que foi que nos aconteceu? Quando a gente volta o rosto para o céu e diz, olhos nos olhos, a imensidão. A gente não sabe nunca certo onde colocar o desejo. O que foi que nos deu? Todo homem, todo lobisomem Sabe a imensidão da fome Que tem de viver Todo homem sabe Que essa fome é mesmo grande Até maior Que o medo de morrer Mas a gente Nunca sabe mesmo O que é que quer Uma mulher